Baião Dancei no Pará, toquei sanfona em Belém Cantei lá no Ceará, sei o que me convém Por isso eu quero afirmar, com toda convicção Sou doido pelo Baião Baião, 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 Baião Morena forroceira do cangoço suado Tô ficando arriado com você, meu bem Com esse rebolado, teu copinho fica mole E nesse vole, vole, nesse vai e vem O coração da gente é galateja A gente só deseja passar bem com você, meu bem Com você, meu bem Vim morir na cruz do braço, vim morir na vida dançar Quero ver tu vai quebrando, quero ver tu vai quebrar Quero ver tu remexendo, resgulhendo da sanfona até o sol raiar Quero ver tu remexendo, resgulhendo da sanfona até o sol raiar Esse teu fígado quente, bem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente, faz o velho ficar fofo E o coração de repente, bota o sangue e a dor Vim morir na vida dançar 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 Vim morir na vida dançar